Aprezados candidatos, bom dia! Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 64 de 2019, curso pós-graduação Laco-Sense e Práticas Pedagógicas para Professores. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexão Delcivo Rodrigues, e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio e que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto no edital, na data do dia 4 de nove de 2019, no Salão de Reuniões do Cefon. Esse sorteio eletrônico é aberto ao público, mas não há obrigatoriedade da presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado, e em seguida será apresentada uma semente, que é para fim de auditoria, para que seja realizado em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio referente ao polo Cachoeiro de Itapemirim. Então, vamos à realização do sorteio. Código de vaga, sorteio do código de vaga 038. Tivemos um total de 29 inscritos para 14 vagas. Aqui está a lista gerada, com os primeiros 14 colocados. Na sequência, a lista de suplência. No final, aqui nós temos a semente utilizada. Próximo sorteio, código de vaga 041. Tivemos um total de 12 inscritos para 6 vagas. Aqui está a lista gerada, os 6 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio, código de vaga 044. Tivemos um total de 372 inscritos para 6 vagas. Aqui a lista foi gerada, os 6 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. Aqui no final, a semente utilizada. Próximo sorteio, código de vaga 045. Tivemos 5 inscritos para esse código, para um total de 1 vaga. Aqui a lista gerada, com o primeiro colocado. Na sequência, a lista de suplência. No final, aqui a semente utilizada. Próximo sorteio, código de vaga 046. Tivemos um total de 56 inscritos para 3 vagas. Lista gerada. Aqui os 3 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. E no final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para a matrícula no e-mail pspratped.ifis.edu.br No período previsto no anexo 1, que é o cronograma. O assunto do e-mail deve constar, obrigatoriamente, o termo envio de documentos, traço edital 64 de 2019, traço e o nome do candidato. Obrigatoriamente, devem enviar os documentos, e o período que deve ser encaminhado é o período de 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Nesse período, devem enviar, obrigatoriamente, os candidatos que estão classificados dentro do número de vagas. As informações para a conferência podem ser verificadas no edital. Agora, às 10h55, damos por encerrado o sorteio.